Um raio de luz, aqui emitido por um laser, se propaga em linha reta. Se colocarmos um espelho plano no seu caminho, ele se refletirá obedecendo a uma lei muito simples. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Porém, como o espelho não é transparente, ele interrompe o caminho do raio. Para que esse raio tenha continuidade, o jeito é colocar, paralelo a ele, outro espelho. De maneira que o raio de luz vá se refletindo até saírem do espaço entre os espelhos. Esse é o princípio da fibra ótica. Usando um objeto de acrílico transparente, verificamos que a propagação da luz é também uma reta. Se inclinarmos um pouco esse raio, as paredes do acrílico vão refleti-lo até que ele saia dele. Exatamente como se comportaria uma fibra ótica. Mesmo em forma de curva, a luz vai se refletindo até sair pelo outro lado. Veja uma fibra ótica de acrílico ou plástico. Ela é bem fina, mas também permite a reflexão em suas paredes. Se juntarmos muitas fibras, teremos um cabo ótico, que tem a capacidade de transmitir luz e carregando muitas informações. Cada uma dessas fibras transmite centenas de informações ao mesmo tempo. Imagine o cabo. Se as fibras forem feitas de vidro, podem ser ainda mais finas, da espessura de um fio de cabelo, formando um cabo ótico muito mais potente. Além de transmitir dados e informações, podem se converter em lindas peças de enfeite e de iluminação. Tchau. Tchau. Tchau.